E aí galera, ó, pra quem não nos conhece ainda, eu sou o Jefferson, eu sou a Rafaela, eu sou a Márcia, eu sou a Márcia, eu sou a Márcia e eu sou a Nathalie, nós somos os Lajeando para o Brasil. Aí ó galera, pra quem que sobra arrumar as coisas agora, hein? Tá se virando aí já? A mãe não pode agora, né? Aí ó, gelinho, tamo indo dar uma passeada de Lajeaninha, eu não posso, ó, ainda tô assim. Como é que era, Nathalie? É, você tá comendo gelo? Aí ó, colocar esse homem pra trabalhar agora, tem trabalhado como nunca, né, Jefferson? Ah, não? Aí ó, a Janinha com o peteadorzinho, primeira parada como sempre no mercado, aí ó, então agora partiu, né galera? Doze segundos depois... E aí E aí E a Mabry gosta do encontro de carro antigo? Gosto. Gosta? E você, Nicolas? Gosto. E você, Thalê? Também. Gosta? Vão ter carro antigo quando vocês crescerem? Vou. Hã? E você? Eu também. Qual carro antigo você quer ter quando você crescer? Ômega. Hã? Ômega. E você? Com o quadrado não sei ser antigo, mas eu vou ter. É? E você? Fala. Ah. Bom, eu quero permanecer com a Kombi, né? Então, vocês dão desconto aí nas gravações, porque eu não estou conseguindo gravar muito bem, né? Uma Kombi abatida, né? Então, tem que gravar com a esquerda um pouquinho. É que ela foi trocar a Kombi pela moto, daí a moto fez um... Como é que é? Fala aqui olhando na minha cara. Fala olhando pra mim. Subindo. Foi trocar a Kombi pela moto, daí caiu. Viu? Devia ter ficado dirigindo a Kombi, né? Olha a roda desse Fusca. Que linda. Esse aqui também. Aham. Todos os Fuscas. Olha que ele tem o farol. Hã? Esses farolzinhos. Olha. Saiam da frente aí, vocês. Olha, ele é branco com azul. Tá branco ali, ó. Então, não preciso dizer, né? É. E aí, eu abro. Olha pra mim, qual é o meu favorito? O azul com branco. Se tiver azul com branco. É. Olha esse Fusca aqui, deixa eu ver. Vem de seus. Eu sinto, viu? Uhum. 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 Ó, quem se interessar, né? Aí, ó. A vinte e cinco mil. Olha a brasa. Que linda. A brasa. Uhum. Ó, roda igual a do Fusca azul ali. Ó, os dois com a roda igual. Você viu, Márcio? Que a roda igual. É bonita. Uhum. Vamos ver esse verdinho ali, ó. Ó. Olha a cor desse Fusca, gente. Olha o sapo ali. Tá bom, gente. Olha. Olha o sapo. É igual ao que eu tinha, só que eu repeti que era grande. Olha. Ih, palmeirense, Márcio. Bah. Bah. Claro. É dele? Uhum. Vamos ver a combinha? Aqui, ó. Olha as rodas. Ei, mãe. Se fosse do Grêmio eu apoiava. Aham. Pra mim, se fosse do Flamengo. Deixa eu ver a combinha se está na minha frente. Vamos ver mais pra lá. Uhum. Uhum. Alguém empurra meu óculos pra cima que está caindo. Grátis. Olha a F1000. Foi a um. Não. Aham. Descargou,ört. Aham. É o Duvido? Uhum. Olha por dentro que linda, Mabler. Olha esses car eve individual. Ai, que legal. Que demais, hein? Olha a descarga. Essa aqui é linda. É da gente não saber pra onde olhar, né? Olha. Olha. Olha o corcelzão. É bonito. Aham. Ai, agora tu me pegou. Ah, é o dois. O corcelzão é o dois. O corcelzão é o dois. Olha a variante. Esse é o Fusca, eu não apoio. É bonito, né? Aí, ó. Tem uma rifa. Quem quiser comprar um número, né? Tá aí o contato. Dá um pause e já sabe o que fazer. Aí, ó. Esse daí é Flamengo, não? Flamengo. Eu apoio esse Fusca. Esse Fusca é o mais bonito do mundo. Olha a frente daqui. Ah, me faz. Olha o volantezinho. Pera aí que eu já vou aí ver. Mãe, eu faço isso aqui e mando. Aham. Olha aí. E nós. Faço aqui, ó. Vamos ver a traseira. Aham. Outro lado tem 300 L. A mãe vai passar de braço tudo nos carros e vai lá na lingeria. Fecha a matraca, Nicolaldo. Ó, o Fuscão Brancão, né? Aham. Aham. E aí, velho. Ó, ela tem uns arcoajos mesmo do nosso aí. Aham. Por isso que ele não parou aqui. Ele disse que estamos aqui e já falamos. Ó, buscar. Vamos ver. Esse aí é o que eu faço. Uhum. A minha mãe tinha um parecido com esse dessa cor, assim. A minha o quê? que combi mais linda de quem será essa combi? gente, olha vamos dar uma olhadinha por dentro nossa que perfeição quem que é esses loucos? quem que compra uma combi? uma combi para 5 pessoas quem é os tantãs? olha aí lindíssima olha já estamos com bolhas você não comprou né Amar? não não quis olha o saveiro essa saveira é a Amar? hum hum olha o Passat ali ó acho que o Passat foi o primeiro que já apareceu que lindo que amável hum hum muito lindo mesmo nossa senhora olha que meu óculos está caindo de novo deixa eu filmar as traseiras dá licença Nicolas eu ia você fica parecendo toda hora sessenta e oitão olha que legal hum 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 olha só por que que não tem nenhum palo aqui? calma que daqui a pouco chega mais carros rapaz olha olha só olha só isso ai não é de pescar? isso ali que está na... nossa é muito legal né? é uma caveira isso ai chegando mais carros a gente vai mostrando eu acho que seria uma caveira estamos aqui no mercado aqui é o mercado público ó municipal de lajes vamos ver a fachada lá pra vocês verem onde que está sendo esse encontro ergue meu óculos de novo Amado está escorregando meu óculos por causa do calor engraçado que no acidente da camota não caiu meu óculos né Amado? é olha mercado público hum hum é só o braço né? hum hum seria melhor se não tivesse nada né Mara? é mercado público o que é que eu quebrei no tempo? um cotonello isso e vamos em casa aqui hum 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri It's getting I can talk to you and I'm the only one who speaks It's all the things you never showed There are other things I want to know Música Música And even when you're next to me, I feel like you are gone It's all the things you never show There are the things I want to know Secrets start In your heart It's the snow But if you don't want to tell Me out, I guess I'll never know But if you don't want to tell Me out, I guess I'll never know I never really know What's going on Look at me sometimes Like all you want to do is run Hear me out, hear me out If all the things you never show There are the things I want to know Secret start In your heart It's the snow But if you don't want to tell Me now, I guess I'll never know Losing almost all my energy It's getting hard to talk But if you don't want to tell But if you don't want to tell Oh, this time is all you know Oh, I can't say If you can't let it go I never really know What's going on And even when you're next to me I feel like you are gone It's all the things you never show There are the things I want to know Secret start In your heart It's the snow It's the snow với We'll watch Chalk We'll see During the test Today The Whether Many bank i it's Not you It's »,' Nossa, né? Tá ali. Tá ali. Olha a chuvarada que tá se armando aqui, gente. Olha só. Olha, tava um salão e agora tá se armando aí, ó. Tava um salão e agora tá se armando um chuvão. O que você pegou aí, Jafferson? As pessoas jogam lixo no chão, né? Os porcos. Sem dizer lixo no lixo. É, jogam lixo no chão. Os porcos aí, ó, a gente encontra papel, jogado. Cocô de cachorro, que as pessoas é só catar com sacolinha e colocar no lixo, né? Custa. Deixar aí pros outros pisar, mas enfim, é assim mesmo. Porcos temos por todos os lugares, né, Mari? Sim. Que medo, ó. Olha a ventania que tá lá. Ah, Mabra, que resumo aqui pra mim que eu não consigo com a esquerda, né? Mas vê ali, ó, as balaneiras, as banheiras, não sei, aqui, ó. Aí, ó. Balançando. Aham, não consigo. Da azul, segurando com a mão esquerda, não consigo da azul pra direita, né? Te assusta a chuva, Jofre? Não. Não? Homem corajoso, você? Ó, começou a chover, meu Deus, tem que ir pra dentro da combustão. Vai derreter meu gesso. Então, se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha, aí ó. Vai encerrar nessa vibe aí, ó. De chuvão que vai vir. O que não aparece, mas tá bem pretão. Aham, e não esquece, Jefferson. Ó, o Jefferson. O Jefferson pelo Brasil. Ó, o Jefferson 2 ali, ó, abre vestido. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.